Definitivamente, indiscutivelmente, tem uma coisa que todo mundo gosta ou pelo menos tem o sonho em fazer, que é viajar. E outra coisa para quem já tem essa prática é, obviamente, gastar o mínimo possível ou pelo menos de forma mais inteligente, sem precisar pagar aqueles impostos danados quando vai viajar e quer fazer aquelas comprinhas no exterior, não é verdade? E é exatamente por isso que neste vídeo eu vou falar para vocês uma grande novidade, não é assim tão fresquinha, mas talvez você ainda não saiba que pode te ajudar muito na sua próxima trip. Bora lá? Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Planeirama, eu sou a Ana Gortoloso, e no vídeo de hoje eu vou trazer um tema que é sensacional, uma notícia muito bacana que todo mundo ficou super feliz em saber, que é sobre um cartão de uma certa empresa e que te permite fazer compras no exterior com um cartão de débito internacional em dólar. E, óbvio, a melhor parte é que você não precisa gastar aquela fortuna de impostos, como é o caso do IOF. Se bateu a curiosidade, você já quer saber qual é essa empresa, como faz para ter esse cartão, se inscreve primeiro nesse canal, ativa o sininho, me segue lá pelo Instagram também, que me ajuda pra caramba, eu vou ficar super feliz. E aproveito para deixar registrado nesse vídeo de hoje, domingo, dia 12 de setembro de 2021, a minha gratidão, porque hoje eu já acordei com mais de 2 mil inscritos nesse canal, então somos mais de 2 mil planer altas, tudo graças a vocês que sempre me ajudam, sempre contribuem para fazer o canal crescer cada vez mais. Então, por favor, continuem me ajudando, que eu vou ficar muito contente e muito grato, obviamente, a todos vocês. Mas, sem mais enrolação, vamos ao assunto de hoje, e de cara eu vou falar o nome dessa empresa querida, maravilhosa, que é a Nômade. Nômade é um banco global, ele chegou aqui no Brasil há poucos meses atrás, fiz um vídeo falando sobre ele já, vou deixar nos cards aqui para você se inteirar sobre tudo, sobre todas as taxas, como fazer conta, como fazer transação, como fazer transferência, mas não é sobre isso que eu vim falar hoje, porque o Nômade recentemente divulgou que vai disponibilizar, aliás, já está disponibilizando cartões de débito internacional físicos para nós, queridos Nômade globais, não é verdade? E como você consegue esse cartão, então? Se você já tem a conta do Nômade, você precisa somente abrir o seu app, ir na opção de cartões e selecionar a opção de receber o seu cartão físico, que já está disponível. Uma coisa muito bacana para mencionar sobre esse cartão é que você não precisa ter o endereço no exterior. O Nômade, por já estar operando aqui no Brasil, pode fazer o review desse cartão internacional para o seu endereço aqui no Brasil mesmo, gente. Isso é muito legal. Se vocês não lembram da minha saga com o TransferWise, vou deixar aqui nos cards também para você dar uma espiada no perrengue que eu passei. Há poucas semanas atrás, enquanto esse cartão ainda não era liberado, tinha um fantasminha lá no lugar falando sobre cartão físico, então é óbvio que a gente já sabia quais eram os próximos passos deles. Agora, corre para solicitar se você quiser já, porque a emissão, por enquanto, é gratuita. Provavelmente, depois de uma quantidade específica de clientes, eles vão começar a cobrar pela emissão do cartão. Então, se atenta lá. Vou mencionar para vocês uma única justificativa que já é mais que suficiente para a gente ter um cartão internacional quando você faz viagens para o exterior. Simplesmente o fato de que com esse tipo de cartão na conta NOMAD você não precisa pagar 6,38% de IOF, como normalmente é cobrado. No NOMAD, você vai pagar apenas 1,1%. Outra coisa que o NOMAD costuma bater bastante em seu marketing é o fato deles não terem um Sprite muito grande. Sprite é uma taxa que você tem que pagar ao banco como se fosse uma cesta de manutenção, uma taxa que eles cobram para fazer essas transações entre as contas para você. O Sprite deles é de apenas 2%. Outra coisa muito bacana relacionada ao cartão é que ele não tem anuidade e, por enquanto, não tem taxa nenhuma. Como eu mencionei, você não paga pela emissão do cartão por enquanto. Agora, se você não é cliente e quer saber como faz, é só você ir lá no videozinho que eu deixei mencionado aqui para você. Vai aparecer também no final desse vídeo nos cards para você espiar e descobrir como que você se torna um cliente NOMAD. E é isso. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se curtiu, não esquece de deixar o seu like. O vídeo foi bem curtinho só para contar essa novidade mesmo para você, caso não soubesse ou ainda não tivesse entendido muito bem como que funcionava. E, novamente, para agradecer os 2 mil inscritos aqui nesse canal, espero que se multiplique cada vez mais, porque é, sim, muito importante a gente levar educação financeira relacionada ao planejamento, também dicas de economia em viagem, porque realizar ações também faz parte do processo. E eu conto com vocês para isso, combinado? Segue lá no Instagram, se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho e eu te vejo na próxima. Bora planejar? Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus